Música 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 Mas eu vou fazer o meu estilo de vida. Eu vou fazer isso. É isso aí. Sim, eu vou fazer isso. Você sabe? Você não sabe como se fosse a vida? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Sim, eu não sei. Ok, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá, vamos lá. Eu já estou com você. Você tem que dizer isso. Você não está. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Feito a minha família. Você já está com você? Você tem que fazer isso. Não, não é? Você está com essa família. Eu tenho que fazer isso. Você não tem o que você está? Você não tem como eu. Você sabe que você está? Você está com ele. E assim, eu disse nós que eu estava fazendo. Você disse que não era. Não era tão grande. Eu disse que era homem. Ele estava gostando de ver você. Mas como você disse, eu acho que é uma vez que eu estou fazendo a vida. Não era tão grande. Não era tão grande. Não era tão grande. Então eu disse que era uma criança. Eu estava dizendo que era uma criança. Não era tão grande. Eu disse que era um homem. Tchau. 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 Hã. Tchau, tchau. 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 o que é isso? eu não sei. Eu não sei, eu não sei se que eu tenho um lugar, mas isso não vai ficar mais vivo. Eu não sei se eu que eles não estão a ver. Eu não sei que eu sou uma coisa. Eu não sei. Eu não sei se que eu lhe vim, mas eu não sei. Eu não sei que eu estou a ver. o que a gente vai para a gente, que não vai estar com a sua vida. E o que a gente vai fazer? Ainda não há alguma coisa, mas a gente vai lá. Muito bem. Como você quer dizer? A gente vai por perto de você, porque eu não estou a partir de você. E o que você não vai? mas eu não estou a partir dessa vida. Mas eu não estou a partir de você, Eu não tenho nada de ver. Não vou me dar nada de ver. A gente vai me dar nada de ver. É muito bom. Nini... 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 Não está comecele... E tudo. Presente estar com Paris. Nós não temos, mas o fato de saber. O que você quer dizer. Por favor... Nino aceita... Nós não coloremos dê... Nino cefAA foi chance ao vos vence. Nino grande abraço. Nino comago... Nino… Nino... Vou abrir sua mão por mim. Vou dar esse tipo de banco. Aqui você vai dar. Você vai dar uma coisa com você. Eu vou dar para você e ir ao meu negócio? Você tá muito feliz aqui? Não, não. Eles não deixaram. Você está trabalhando. Você está trabalhando. Não é? Não. Não é? Não é? Não é? Não é? Não. O... O que é? A minha irmã não está. Não é? Você está com a minha voz. Deしかos... Não pegue, não parece. Aqui dentro do descanso. Daí a família? Isso não tem um negócio aqui. arriscado? Você precisa ser um grande amante. Você precisa de uma amante de me enxar, porque é duradilha? Oi, senhor. Você precisa ter. Não tem uma mulher, não tem uma mulher. A mulher virou para ele. Você faz uma mulher, diz que não é uma mulher. Você diz que me não está dizendo que não está tendo a fazer uma mulher. Você não tem nada eu para dizer que não é uma mulher. Você não tem nada de nada. jede deita as pessoas, eu quero que vocês gostem de se inscrever, porque esteja com essa participação, e muito importante, como será, eu não soubesse. Eu não soube. Eu não soube. Mas você não sabe! Você não sabe, musique? Eu não quero mais vergonha. É o quê? Eu não quero mais vergonha. Aí, quer dizer, é o que há de fazer? Você quer vergonha? É, né? É, né? Tchau. 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 Eu vim aqui, então eu estou olhando para ele. Eu estou aqui. Eu estou olhando para você. Você não vai ter um problema? Eu estou olhando para ele. Descântos amanhã. É o alunão ou a 03 e-mail do português. É o alunão? Mais um pedaço. Fim de fora. Mas eu estou com os pés, acho que eu não tenho nada. Mas o alunão é 0. É o alunão? Ahi, ele está naquele alunão, ele está naquele alunão. Mesmo que o alunão, Being here, eu sou uma pessoa que sabe, mas está nolie. Não estou vendo como se tornando, mas estou conseguindo via a vida herói. reparou? Então, está tudo? Não está tudo? Não está tudo com hambúrguer, não está tudo? Não. Eu estou falando, quer dizer? Eu harbor a hambúrguer. Claro. Não estou falando. Eu não estou falando. essa é um dia 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 ela não vai ser é um dia é um dia Este é um dos outros. Você não é uma espéria de mim. Essa é uma espéria. Claro, é isso aí. Mas você não vai ter que ir. Você vai? Você vai ter que ir. Um... eu vou me dar uma olhada. Você vai ter uma olhada? Eu acho que ele está no meu coração. Vou até ele, ele está no meu coração. Vio, você está no meu coração? É, eu não lembro. Eu não lembro de fazer nada. Porque a gente não tem mais nervoso. Mas você não tem mais uma vida. Vio, Vio, você está no meu coração. Você não tem mais uma vida. Lá vocês traarım seu coração! Não faça nada! O princípio é muito bem. Isso é muito fácil. Todos os Frenchos são... Eles são feitos! Ainda, amigos. Ainda não. Não. Eles não são os búrgares, não? Amém? Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Veja, feixe a rodada. O que o senhor disse que já pediu? Isso. Sim, é isso, é isso. E vamos lá. Está com você? Peraí, é isso. E está acertando. Você tem um burro de isto. Zahur. Sim. Então, vocês estão em relação às audições. Vocês estão com você também. Você fez a resposta à agricultura? Não é? Não está. Se lutar, não é? Não. Vamos lá. Está na sua pausa, não é? Não, 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 não. Então a gente não tem tempo para não ter cuidado, mas não tem tempo. Não dá, não tem tempo de arredondas, não tem tempo de se trocar, se você já morreu. Eu não escrevi nos insinuos. Mildem-se aqui, se você acercou em casa, no se faz eu sei. Se tá aí, levando, seшего e me erizando, levando. Por isso mesmo, levando uma barriga a mão. Você já pensou que o senhor estava ali. Você já estava tão feliz, mas sempre? Você sabe que ele está? Você sabe que ele está em um dos pequenos pessoas. Olha, olha, olha. Boa, olha. Boa, vai ficar. Boa, é que vai, né? Tanto, vai ser um técnico que vai tomar suédo, mas você pode andar se mesmo. Você sabe, isso é. Eu te amei. Você vai precisar ter de uma frente a você. Você vai continuar com a outra? Eu não sei. Não é isso. Você vai ver. Você vai comer por isso? Você vai comer? Você vai comer. Você vai comer. Você vai ver a restaurant. Você vai comer. Eu sou um o seguinte o que ele fazia, a polícia, eu não vou... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso não está, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu sou uma coisa só para você. Bom, vamos lá. Olha aqui o que tem. Vem o que está indo para a gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Isso é o Guio. Vamos ao meu negócio. Eu acho que não é um problema, é isso? Não é? Você não sabe. Você quer fazer algo e não tem que fazer algo igual. Se você identificar e não ter algo, eu tenho dito. Há que... Essa é a goodirinha. É isso que eu digo. Você é um problema? Eu, eu falo que o seu poder, meu querido é um malhado não. Você tem que ir todo a sua vida. Você disse em casa e falou pra ele. É isso aí. Você morra de mais de novo? Agora dizem, Optimus. Irei um dia a minha volta e me chamando de Tsoi. Quando a gente entra numa vez nois, eu não entendo aqui assim. Agora você vai nos fazer a sua volta, 對igo? A gente faz isso. Como? Por quê? Como não? Tem alguma coisa aqui para comer? Grazem pouco. E o que você vai fazer? Sim, estou lá pra trás. Não só me derrubar. Papo. Você está falando sobre ele? Do you think o nome dele? Oh, você está falando sobre ele? Cara, você está falando sobre ele? Você puderá-lo? Ah, é isso aí? Você não vai ter em um grandeット. Não vai ter fio? É isso aí? Você pensa que é um cara? Levan, agora vou dar 5 dias. Você vai? Ok, ok, ok. Você está indo para mim mesmo. Você sabe que eu quero fazer isso aqui. Você não sabe que eu quero fazer isso aqui? Eu quero fazer isso aqui. Eu não quero fazer isso aqui. Então há 10 anos. É tudo isso, a gente que não sabe. O homem, você está aqui com o que é. É, 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 é. Porque você quer ver. 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 Vocês não vão ver, eu não sei. Vocês estão vendo, você deve ver. Eu não sei. Estou aí, você está fazendo isso. Eu falo, mas eu quero te dar uma coisa. Não, eu falo. Não se torne. Você não pode ter uma escada? Você não pode ter uma escada, uma escada, uma escada, uma escada, uma escada. Uma escada, uma escada. Você conhece o pai, seu pai, sua mãe, seu pai e sua mãe. Você escreveu isso aí, certo? Elemante... Elemante... Você sua mente. Elemante... Tá, hein? Você é um Write-me, meu bem. Eu fiquei andando com você. Quem você é uma tessa sua mãe? O que você acha? Eu não acredito no germano. Essa é a moral. Mas, não é? Sim, eu acredito nesse tempo, eu não acredito. Não vou te dar. Se derrubar a vir a vir a vir a vir a vir. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.